E você não me disser a verdade Não tem como eu ajudar minha metade Se tem outra em meu lugar Se você quer colocar Te deixo livre pra viver Não prometo te esperar Coração vai cicatrizar E uma hora eu sei que vou te esquecer Será medo de me machucar Já me tem o meu perdão Tá esperando o que? Só quero que você seja feliz Com ou sem mim E quando der saudade for dormir Com ou sem mim E quando perceber que eu não tô E que não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim Com ou sem mim Se tem outra em meu lugar Se você quer colocar Te deixo livre, livre pra viver Não prometo te esperar Coração vai cicatrizar E uma hora eu sei que vou te esquecer Será medo de me machucar Já tenho o meu perdão Tá esperando o meu perdão Só quero que você seja feliz Só quero que você seja feliz Com ou sem mim E quando der saudade for dormir Com ou sem mim E quando perceber que eu não tô E que não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim Com ou sem mim Bora que é moleca, elétrico, estonda, estonda music Moleca sem calcinha Sapiriguete não me quer, vou arrumar uma coroguete Uma coroguete, uma coroguete Pra picar no meu pezinho, pro dadinho igual chiclete Igual chiclete, igual chiclete Sapiriguete não me quer, vou arrumar uma coroguete Uma coroguete, uma coroguete Pra picar no meu pezinho, pro dadinho igual chiclete Igual chiclete, igual chiclete Coloquei a melhor roupa e usei o meu Rolex Foi pra balada pra zarar uma coroguete Na balada a coroguete não me viu Olhei pro lado e vi a top do Brasil Vem pra cá em coroguete, vem pra cá em coroguete Vamos dar um giro, vamos dar um rolete Vem pra cá em coroguete, vem pra cá em coroguete Vamos dar um giro e balançar o meu chevette Se a piriguete não me quer, vou arrumar uma coroguete Uma coroguete, uma coroguete Pra picar no meu pezinho, pro dadinho igual chiclete Igual chiclete, igual chiclete Essa piriguete não me quer, vou arrumar uma coroguete Uma coroguete, uma coroguete Pra picar no meu pezinho, pro dadinho igual chiclete Igual chiclete, igual chiclete Coloquei a melhor roupa e usei o meu Rolex Foi pra balada pra zarar uma piriguete Na balada piriguete não me viu Olhei pro lado e vi a top do Brasil Vem pra cá em coroguete, vem pra cá em coroguete Vamos dar um giro, vamos dar um rolete Vem pra cá em coroguete, vem pra cá em coroguete Vamos dar um giro e balançar no meu chevette Ele quer de salvares de caminhonete O coroguete vai até no meu chevette Bora! E a moleca sem calcinha, totalmente elétrico De várias toda fio de quê? Tá de novo com essa pessoa Não tô acreditando Vai fazer papel de trouxa Outra vez Se tá com ele o mesmo é Pra você isso é amor Mas pra ele isso não passa de um plano B Se não pegar ninguém da lista Liga pra você Te usa e joga fora Para de insistir, chega de se iludir O que cê tá passando eu já passei e eu sobrevivi Se ele não te quer, supera Se ele não te quer, supera Ele tá fazendo de tapete e o seu coração Não mexe pra mim que dessa vez você vai falar não De mulher pra mulher, supera De mulher pra mulher, supera Pra você isso é amor Mas pra ele isso não passa de um plano B Se não pegar ninguém da lista Se não pegar ninguém da lista Liga pra você Se não pegar ninguém da lista Liga pra você, se usa e joga fora Para de insistir, chega de se iludir O que cê tá passando eu já passei e eu sobrevivi Se ele não te quer, supera Se ele não te quer, supera Ele tá fazendo de tapete e o seu coração Ele tá fazendo de tapete e o seu coração Não mexe pra mim que dessa vez você vai falar não De mulher pra mulher, supera De mulher pra mulher, supera Para de insistir, chega de se iludir O que cê tá passando eu já passei e eu sobrevivi Se ele não te quer, supera Se ele não te quer, supera Ele tá fazendo de tapete e o seu coração Não mexe pra mim que dessa vez você vai falar não De mulher pra mulher, supera De mulher pra mulher, supera Que saudade da minha terra Onde eu nasci, cresci e fui feliz Nova Olinda do Maranhão Eita, lugarzão de povo tão feliz Passei o tempo em Bacabal E conduci pra São Luís No Distrito Federal Eu fiz a minha vida, também eu sou feliz Vou fazer uma ponte aérea Vou morar nos dois lugares Faço o tempo em Nova Olinda e desco pra Brasília Depois eu volto pra lá Pra rever os meus amigos Na pracinha se encontrar É lembrando a nossa infância Dos belos momentos que vivemos por lá Pra beber com os amigos Em algum ponto se encontrar Nos botecos da cidade Comendo água no açougues Comendo água no açougues Vou morar nos dois lugares Vou morar nos dois lugares Vou morar nos dois lugares Faço o tempo em Nova Olinda e desco pra Brasília E depois eu volto pra lá Pra rever os meus amigos Na pracinha se encontrar É lembrando a minha vida É lembrando a nossa infância É lembrando a nossa infância Dos belos momentos que vivemos por lá Pra beber com os amigos Em algum ponto se encontrar Nos botecos da cidade Comendo água no açougues Que saudade da minha terra natal Onde eu nasci, cresci e fui feliz Nova Olinda do Maranhão Eita lugarzão De povo tão feliz Nova Olinda do Maranhão Eita lugarzão Aguenta coração Com certeza O melhor carnaval da região Ei, ô, vó linda do Maranhão Cidade turística Vai te acolher de coração Vem conhecer Vem se apaixonar, vem A música E a moleca sem calcinha Sei que você Não ama mais ninguém Nem quer amar Tá bom do jeito que tá Seu coração tá machucado demais Não acredita no amor Eu só te peço Tenta mais uma vez Amor, me faça esse favor Investe em mim Aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Investe em mim Aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Sei que você Não ama mais ninguém Seu coração tá bom do jeito que tá Seu coração tá machucado demais Seu coração tá machucado demais Não acredita no amor Eu só te peço Tenta mais uma vez Amor, me faça esse favor Investe em mim Investe em mim Investe em mim Aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Investe em mim Aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Se tanto apanhar Seu coração quebrou, não ama mais ninguém Mas amolece esse peito, meu bem E dá uma chance pra mim Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Prometo te fazer feliz Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Sem calcinha Carol, quando te vejo, fico louco de tesão Com esse rebolado, vai descendo até o chão Gatinha desse jeito, você tira minha razão Quando você mexe, você mexe o pulpozão Carol, quando te vejo, fico louco de paixão Com esse rebolado, vai descendo até o chão Menina, pega leve, eu não aguento essa pressão Quando você desce, sobe, desce até o chão Tum, 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 bate, bate coração Tum, 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 quando toca o porrozão Tum, 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 vai descendo até o chão Tum, 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 ao sol do meu paredão Tum, 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 bate, bate coração Tum, 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 quando toca o porrozão Tum, 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 vai descendo até o chão Tum, 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 ao sol do meu paredão Carol, quando eu te vejo eu fico louco de prisão Com esse rebolado vai descendo até o chão Gatinha desse jeito você tira minha razão Quando você mexe, você mexe o corpozão Carol, quando eu te vejo eu fico louco de paixão Com esse rebolado vai descendo até o chão Menina pega leve, eu não aguento essa pressão Quando você desce, sobe e desce até o chão Bate, bate coração Quando eu toco o corrozão E vai descendo até o chão Ao som do meu paredão Bate, bate coração Quando eu toco o corrozão E vai descendo até o chão Ao som do meu paredão Amiga do céu Meu pai me largou Parou de seguir E as fotos da gente apagou Amiga do céu Meu clima acabou Não quero sair Ai que raiva que eu tô Você que entende do assunto Você que já sofreu muito Me diz o que fazer Me diz o que fazer Me atrás Oh Amiga do céu Meu pai me largou Parou E que ele vem Me diz o que fazer Me diz o que fazer Você terminou com ele E o açúcar O açúcar que eu tenho é só O meu amor E coincidência E coincidência Eu sozinho Eu sozinho Você só Eu sozinho 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 Moleca sem calcinha Cocorote, cocó, cocorote Toda bebinha no camarote Eu te encontrei bebendo corote Num bar da esquina dando virote Meu Deus do céu, que tentação Essa gatinha com a pete na mão Você aí chega pra cá Venha beber, venha dançar com seu Cocorote, cocó, cocorote Cocorote, cocó, cocorote Toda louquinha bebendo corote Cocorote, cocó, cocorote Cocorote, cocó, cocorote Cocorote, cocó, cocorote Toda bebinha no camarote Tem vermelhinha, tem da azulzinha Amarelinha, tem da branquinha É curtição, chega pra cá Venha beber, venha dançar com seu Cocorote, cocó, cocó, cocorote Cocorote, cocó, cocorote Toda louquinha bebendo corote Cocorote, cocó, cocó, cocorote Cocorote, cocó, cocó, cocorote Toda bebinha no camarote Eu te encontrei bebendo corote No bar da esquina, jogando o pirote Meu Deus do céu, que tentação Essa gatinha com a bete na mão Você aí chega pra cá Venha beber, venha dançar com seu Cocorote, cocó, cocó, cocorote Cocorote, cocó, cocó, cocorote Toda louquinha bebendo corote Cocorote, cocó, cocó, cocorote Cocorote, cocó, cocó, cocorote Cocorote, cocó, cocó, cocorote Toda bebinha no camarote Tem vermelhinha, tem da azulzinha Amarelinha, tem da branquinha É curtição, chega pra cá Venha beber, venha dançar com seu Cocorote, cocó, cocó, cocorote Cocorote, cocó, cocó, cocorote Toda louquinha bebendo corote Cocorote, cocó, cocó, cocorote Cocorote, cocó, cocó, cocorote Toda bebinha olhando camarote Vem beber, corote, vem! Bora, bora, bora! Cadê meu abatá? Cadê meu abatá? Cadê meu abatá? Cadê meu abatá? Ei! Final de semana já começa a imaginar Sair com a galera, a paquera vai rolar Beijar um gatinho, tomar chopp gelado Dançar coladinho, um pancadão bem animado Sair com a galera, a paquera vai rolar Música 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 Música